Para as suas considerações, o senhor José Carlos Medaglia, diretor da Empresa de Planejamento e Logística S.A. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Queria agradecer especialmente ao nosso vitrião, Pedro Machado, agradecer aos demais componentes da mesa aqui, secretário Laurence e vice-presidente Luiz Felipe. Uma satisfação estar nesse evento, representando a IPL, que é uma empresa 100% pública, dedicada ao planejamento, e com todo o interesse que um evento desses desperta, numa procura de contribuir, mais do que isso, utilizar aquilo que é o nosso conhecimento, a IPL, que é uma empresa de planejamento, por excelência, e que me permitam já, de início, descrever o momento que a IPL vive hoje. Cerca de um ano e pouco atrás, a IPL passou por um reposicionamento importante, passando a se vincular ao programa de parcerias e investimentos, numa possibilidade de atuação transversal em termos de governo, mas com uma diretriz muito clara do nosso controlador, no sentido de ouvir muito os operadores, os usuários, as instâncias técnicas, de maneira a poder prestar um serviço e dar suporte às tomadas de decisão que o governo precisa tomar. Então, muito fiéis a essa nossa missão, neste cerca de 14 a 15 meses, de fato, a IPL se reposicionou, se renovou, contratou, dispensou e absolutamente se alinhou ao novo momento. Sabemos do tamanho do desafio que nós temos pela frente, em especial no setor ferroviário, mas estamos muito estimulados por esse momento que nós estamos vivendo. A missão da IPL, neste período, vem sendo cumprida e será mais ainda daqui para frente, sempre no sentido de produzir estudos, obter informações que possam balizar as decisões para o nosso controlador. E, nesse sentido, temos contado muito com a parceria de vários dos senhores, das instituições que os senhores representam, no sentido de termos um bom trabalho a oferecer. Um pouco da nossa tarefa também está presente em debates como esse. Estamos aqui para ouvir, um pouco para contribuir e muito para construir uma nova oportunidade para o setor ferroviário, representada pelas prorrogações, mas também representadas pelo plano nacional de logística que nós estamos em vias de apresentar para a sociedade, para todo o setor. Acho que a melhor contribuição que uma empresa de planejamento pode fazer é, a par de ser uma empresa de perfil técnico, apresentar planos que possam, ao mesmo tempo, nos dar soluções de curto prazo, mas também deixando um planejamento de longo prazo que possa representar um legado para quem nos suceder, pensando num longo prazo, e aí sim, de maneira que os governantes possam ir cumprindo, fazendo as adaptações, mas sempre seguindo uma diretriz que tecnicamente faça sentido e que possa dar a resposta econômica que o país tanto precisa do setor ferroviário. Então, a nossa disposição é a melhor possível, agradeço mais uma vez a oportunidade, estamos aqui para contribuir. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.